Olá amigos e seguidores da Cinta International, estamos de volta com mais um visto aprovado e hoje a gente vai conversar com Samanta Bingarda, que acabou de receber o visto estudante, né Samanta? De 24 semanas, 6 meses e vai contar pra gente um pouquinho sobre essa aventura dela na Nova Zelândia. Samanta veio pra Nova Zelândia como visitante, como turista e vai contar pra gente o que aconteceu. Por que você escolheu a Nova Zelândia? A Nova Zelândia é uma ilha, então cada dois passos você tá no mar. Você pode ver a praia, ela é maravilhosa e é um lugar... as pessoas são maravilhosas, mas isso eu vim descobrir aqui. Mas eu escolhi mais por ser uma ilha, por estar num lugar mais aconchegante, mais tranquilo. E daí você veio como turista, você estendeu o seu visto como turista, que lugares você visitou que você se apaixonou? Que você recomenda, não deixe de ir pras pessoas que querem vir pra cá? O Ai-Rik, o Ai-Rik é lindo. Mata-Mata, que tem Hobbiton lá também, que é maravilhoso por causa do filme, é famoso por causa do filme. O Hatorua, o Hatorua foi magnífico, magnífico. A cultura Maori, os... Todos os objetos antigos e como eles vivem e talpo e... Ai, tudo aqui é maravilhoso. Todos os lugares são maravilhosos. E essa foi a sua primeira... Esse foi o seu primeiro visto de estudante, né? Como é que você encontrou a gente da CIE International? Eu encontrei pelo Facebook. Ah, é verdade. Pelo Facebook, primeiro dei em contato com você, aí você já me botou no grupo de WhatsApp, já me deu uma força com tudo, ali tem tudo, apartamento, tudo. Mas foi pelo Facebook. E como é que você avalia os nossos serviços? Com o processo do seu visto, da escolha da escola? Como eu já tinha aplicado o visto de turista sozinha, então, o visto de estudante, achei que por estar na mão de vocês, ficou muito mais fácil. Tudo que precisava, vocês arrumaram pra mim. Eu questionei algumas coisas, vocês me explicaram. Tudo ficou mais fácil, tudo foi. Eu larguei, simplesmente. E que conselho você daria pras pessoas que querem vir pra Nova Zelândia, como você veio? Venham pra cá, aproveitem o máximo, conheçam mais lugares do que eu. Você ainda tem tempo. Você tem pelo menos seis meses, mais sete meses de visto aqui ainda. Ah, mas é tão pouquinho ainda, se eu viver seis meses e passar rapidinho. Teria que ficar, assim, uns seis meses em cada cidade. Pra conhecer de verdade, né? Que conselho você dá pra quem quer vir, em termos de planejamento? O que é que foi importante? O que é que você fez que você acha que te ajudou? O que eu deixei de fazer foi o cartão. Então eu vim pra cá sempre precisando de uma transferência. Então você aconselha que as pessoas tragam o cartão, né? Cartão internacional. Aconselho eu procurar também flatmates, que ajudam bastante. Aconselho, muita pesquisa sobre o turismo, sobre aonde que eu vou, o que eu vou visitar. Porque essas pesquisas valem. Anota pra não esquecer. E vai visitar tudo, que é o que vale a pena, né? É perfeito. Samanta, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Parabéns pelo seu visto. Muito obrigada por confiar nos serviços. A gente fez com muito carinho, a gente ficou muito feliz com o resultado. Tá bom? Muito obrigada. Eu que te agradeci. E se você também quer vir pra Nova Zelândia, quer estudar aqui, quer estudar inglês ou qualquer diploma, entre em contato com a gente. Nosso serviço, nossa assessoria pro visto de estudante, ela é totalmente gratuita. Então, quer vir pra Nova Zelândia, vem com o Cicinha Internacional. Make the move to New Zealand. Tchau!